Primeiramente gratidão Ó meu senhor pela tua proteção Tu sabe todas as verdades E conhece meu pobre coração Saudade do mundão, da minha coroa Saudade da família, não sei se eles estão bem Já faz uma conta que mandei umas cartas E até hoje eu não tenho notícia de ninguém Me perdoa mãe Oi, desculpe meu pai Por muitas vezes não ouvi você E virar as costas e não querer voltar nunca mais Me perdoa mãe Oi, desculpe meu pai Por muitas vezes não ouvi você E virar as costas e não querer voltar nunca mais E canta a liberdade Canta Canta a liberdade Canta Já faz dois anos que eu não vejo minha senhora E daqui de dentro meu peito grita e chora Canta a liberdade Canta Canta a liberdade Canta Já faz dois anos que eu não vejo minha senhora E daqui de dentro meu peito grita e chora Ô molecada, pega uma visão Nesse mundo louco Nesse mundo louco tu tem duas opção É morte ou prisão Seja um cara esperto e toma sua decisão E canta a liberdade, canta Canta a liberdade, canta Canta a liberdade, canta Já faz dois anos que eu não vejo minha senhora E daqui de dentro meu peito grita e chora E daqui de dentro meu peito grita e chora E daqui de novo eu te direi te chora E daqui de novo eu te direi te chora E daqui de novo eu te direi te chora E daqui de novo eu te direi te chora